Vamos seguindo aqui de RAM 2500, essa aqui é uma versão Night, por isso que ela vem aí com todos os detalhes em Black Piano, olha aí a grade, as letras, as rodas pretas, o carro é bem legal. E esse carro veio para cá para a gente fazer a aplicação da película Nanocerâmica. Olha o interno dela aí, olha que legal esse carro, tem o estribo elétrico aí, olha o interior, a película é praticamente transparente, nesse carro aqui foi feito aí, aplicamos a película G20, olha aí o para-brisa não tem isso filme, e olha a porta aonde tem, olha aí, praticamente não vê diferença, né? A película de alta tecnologia, para retenção de calor, quase 100% de proteção UV, resultado ficou bem legal, é isso aí.